Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa primeira aula da disciplina de história da segunda unidade. Hoje a gente vai estar vendo a nossa história, isso é muito importante, e para começar nossa aula vocês vão ver um vídeo muito legal que está aí, vejam aí rapidinho. O nome da música que vocês acabaram de ver é A Gente Cresce, do Mundo Bita. Essa música eu achei muito interessante para começar nossa aula, vamos dar uma olhada na letra dela. Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro, já é quase meio dia, já passou um dia inteiro, sem parar o tempo segue seu caminho e a gente cresce pouquinho a pouquinho. Todo mundo sabe, deve ter ouvido, que morava na barriga bem pertinho do umbigo. Depois você nasce, vira um neném, que para crescer e ficar forte se alimenta muito bem. Olha lá o nenenzinho, pequenininho, tá vendo? Quando vocês nasceram, vocês eram assim, ó, desse tamanhozinho assim, bem pequenininho. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai comendo. Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro, já é quase o mês de março, tá acabando o fevereiro. Sem parar, o tempo segue seu caminho e a gente cresce pouquinho a pouquinho. Os primeiros passos, os primeiros sorrisos, logo, logo tá na escola, fazendo novos amigos. Depois fica adulto, mas preste bem atenção. Podemos sempre ser crianças usando a imaginação. Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro, já é quase meio dia, já passou um dia inteiro. Passa a hora tic-tac, tic-tac do ponteiro, já é quase o mês de março, tá acabando o fevereiro. Sem parar, o tempo segue seu caminho e a gente vai crescendo um pouquinho a pouquinho. Passa a hora tic-tac, passa a hora tic-tac. Aí, vocês eram bebezinhos, agora vocês já estão crianças grandes, daqui a pouco vocês vão estar adultos. O tempo passa assim, ó, rapidinho, de acordo com a música. Agora vamos ver se vocês estavam prestando atenção e vamos para as nossas perguntas do dia. Qual é o título dessa música que eu falei lá no início? Ah, a gente cresce muito bem. Esse é o título da música. Depois vocês dão uma olhadinha. Crescemos de uma vez? Tipo assim, quando você nasce, você cresce de uma vez e fica adulto de uma vez? Não, né? A gente cresce como? A gente cresce de pouquinho a pouquinho, não é bem assim que a música fala? É bem assim mesmo. Nós crescemos pouquinho a pouquinho. Você sabe quando foi que você aprendeu a andar? Pergunta depois para sua mãe e para o seu pai. Quando foi que vocês aprenderam a andar? Essa é uma pergunta muito importante, faz parte da história de vocês. Hoje eu estava perguntando para a minha mãe, ela me falou que eu fui uma pessoa precipitada, que eu aprendi a andar com oito meses. Mas, minha mãe dizia que eu já deixava ela super, ela tinha que ficar super perto de mim, porque com oito meses eu já estava andando era tudo. Imagine, meu Deus! Pois é então, vamos continuar. Cada um de nós possui uma história. Ela começa quando nascemos. Os primeiros passos, as artes que fazemos, quando aprendemos a comer sozinhos, que faz aquela melero terrível. Quando a gente está aprendendo a comer assim, a gente não tem tanta coordenação motora em mela tudo. Escrever o nome todo e a cada dia que se passa, ela vai sendo construída. A cada dia que passa, a nossa história vai crescendo, crescendo, crescendo. Como, por exemplo, nós nascemos com um bebêzinho bem pequenininho. Aí nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Aí vamos nos tornando crianças. Os meninos, às vezes, apaixonados por futebol, jogar, não sei o quê. E as meninas, às vezes, querem aprender a dançar balé, aquela coisa toda. Aí a gente continua crescendo. Aí nós ficamos crianças maiores. Aí depois nós nos tornamos adultas. Aí um dia, quando o tempo passar, 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 nós vamos nos tornar idosos, ficar com o cabelo branquinho, 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 igual nossa vovó. Então, a nossa história vai sendo construída assim, aos pouquinhos. Cada dia que passa, vai ficando a história para trás. Não é mesmo? Eu aposto que vocês lembram muitas histórias de vocês, de coisas que vocês já fizeram quando eram mais novinhos. Não é verdade? Por exemplo, a minha mãe me conta, que eu era muito bebezinho para lembrar, que eu vivia querendo pular do berço. Ela me falava que eu não podia vacilar, que eu pulava do berço afora. Não façam isso. Então, é assim, todos nós possuímos uma história. Todos nós, geralzão. Todas as pessoas possuem documentos que ajudam a contar nossa história. E existem diferentes tipos de documentos. Existem coisas que registram a nossa história. Vamos começar a ver isso. Prestem bastante atenção, hein? Documentos escritos. Documentos escritos. São aqueles que contam nossa história por meio de textos. Como, por exemplo, o convite de aniversário. Às vezes a gente não faz... Quando a gente faz aniversário, às vezes a gente não manda aqueles convites para os nossos amiguinhos, nossos parentes e tal. Aí, vamos supor que esse ano você fez quatro anos. Aí você manda um monte de convite. Quando você tiver dez anos, aquele convite seu ali, você pode lembrar. Olha só, quando eu tinha quatro anos, olha o meu convite. Ou então, assim, você pode pegar seus convites de quando você era bebezinho. Um ano, dois anos. Então, aquele convite vai fazer parte da sua história. Vai te trazer uma lembrança da sua história. Entendeu? Existem também os documentos materiais. Que são aqueles objetos que contam nossa história. Como roupas e brinquedos. Por exemplo, uma pessoa adulta. Quando pega uma bonequinha de quando ele era criancinha, ele vai lembrar que ele viveu muitas histórias com aquela boneca. Não é verdade? Então, por exemplo, vocês. Se vocês verem uma roupinha de bebê de vocês, vocês automaticamente vão lembrar. Poxa vida, olha a minha roupinha de quando ele era bebê. Então, um registro histórico seu. Certinho? Existem também documentos visuais. Que são aqueles que contam nossa história por meio de imagens. como desenhos, fotos ou pinturas. Então, vocês têm como saber a história de vocês se vocês pegarem todas as fotos que vocês já tiraram. Fotos de vocês beberem, fotos de vocês engateando, andando, aprendendo a andar, dar os primeiros passinhos. Os desenhos que vocês faziam, aqueles rabiscos que vocês fazem para entregar para o pai de vocês. Tudo isso faz parte da sua história. E existem os documentos sonoros. Os documentos sonoros são aqueles que contam nossa história por meio de gravações. Às vezes, os nossos pais não filmam a gente. Filmam a gente brincando. Não tem pais que filmam o bebê quando está aprendendo a engatinha. Às vezes, filmam o bebê aprendendo a andar. Então, todas essas gravações que os nossos pais, tio, avós, enfim, fazem, fazem parte da nossa história. E existem aqueles documentos que nos identificam. Prestem bastante atenção para vocês entenderem certinho isso aqui. Olha, documentos que nos identificam. Existem documentos que são obrigatórios para todas as pessoas. Como a certidão de nascimento, a identidade. E neles também contém parte da nossa história. Como exemplo, o dia que nascemos, o nome dos nossos pais, a cidade em que nascemos. Prestem bastante atenção. Toda pessoa tem o direito de fazer só documentação assim que nasce. É algo obrigatório. Por exemplo, é obrigatório todo mundo ter certidão de nascimento. Depois, você pergunta aos seus pais, você tem certidão de nascimento? Seu pai tem, sua mãe tem, todo mundo tem que ter certidão de nascimento quando nasce. Lá vai estar constando o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, a data que nasceu, às vezes até o horário que você nasceu, a cidade que você nasceu, onde você mora. Lá vai estar tudo explicativo. Isso é algo obrigatório. Aqui mesmo, nós temos uma identidade. Aqui é a identidade de um bebezinho. Na identidade é assim. Você bota o seu dedão. Vixe, aqui está o pezinho de um bebê que botar. Mas o certo mesmo é você botar esse dedão aqui. Você pega, mela ele lá na tinta e bota na identidade do seu dedão. Porque essa digital aqui, está vendo isso aqui? Todo mundo olha para o seu dedo. Olha para o seu dedo. Isso aqui que a gente tem parece um monte de linhazinha, está vendo? Isso aqui é algo único. Ninguém vai possuir a identidade, que é isso aqui, igual o seu. Isso aqui é algo exclusivo seu. O seu não é igual a de ninguém. Então, por isso que a gente tem que botar o nosso dedão. Então, na nossa identidade vem o nosso nome completo, o nome dos nossos pais, a data que você nasceu, a cidade que você nasceu. Vai vir explicando esses negocinhos tudo. Tá bom? Aí vem a sua foto que te identifica e o seu nome que você escreve lá. Então, é isso aí, a identidade. Então, registra o seu histórico. Assim também como a certidão de nascimento. Vem pedindo o horário que você nasceu, consta na nossa certidão de nascimento. O seu nome, o nome do seu pai, a data que você nasceu. Vem explicando tudinho na sua certidão de nascimento. Então, se você pegar a sua certidão de nascimento, você vai ver uma parte da sua história que você vai pegar lá e falar Uai, eu nasci meia noite? Meu Deus! Na sua certidão de nascimento vai estar lá escrito. Então, são documentos que fazem parte da nossa história. Na nossa identidade também tem o nosso CPF, que hoje também é obrigatório para todo mundo. O nosso CPF, que é um númerozinho que tem de identificação. É muito importante ter também, hein? Então, são documentos que contam nossa história. Então, agora prestem bastante atenção nisso aqui. Vamos fazer uma atividadezinha bem rápida, bem prática. Para vocês ficarem ligados. Olhem bem para esse enunciado. Façam X nos quadros que possuem documentos que todas as pessoas devem ter. Uma árvore. Hum, é um documento, uma árvore? Uma árvore conta a história? Faz parte da história? Não faz, não é verdade? Então, nada de botar X aí. A certidão de nascimento conta a nossa história? Exatamente, conta sim, porque lá contem os nossos registros históricos. Uma maçã conta a sua história? Não. E a carteira de identidade? Sim, claro que faz parte, gracinhas. O seu gato conta uma história? Não, né? Então, mas e o CPF, que é o nosso número de identificação? Conta, é óbvio. Então, aqui nós temos a certidão de nascimento, a carteira de identidade e o CPF, que conta a nossa história, são nossos registros. Então, hoje na nossa aula, nós vimos a nossa história, o como o tempo passa e vai formando ela. E também nós vimos os nossos registros históricos, que são coisas que contam as nossas histórias, os nossos documentos históricos. Então, dá para vocês verem com seus pais, avós, tios, quem tiver com vocês, a história de vocês. Perguntem, tentem investigar direitinho qual é a história de vocês. Quando vocês nasceram, como vocês nasceram, com quantos quilos vocês nasceram. Isso tudo faz parte da história de vocês. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Hoje foi isso que a gente viu, a nossa história. Vamos pesquisar a história de vocês, hein? Que a minha eu estou pesquisando. As referências bibliográficas que eu usei foram, as imagens que eu tirei foram do Google Imagens, o vídeo está no YouTube e a letra da música eu tirei do site Vagalume. E o livro que eu me baseei para dar essas aulas, tal, é da coleção, eu gosto mais de história do primeiro ano. Então, qualquer coisa, vocês vão lá e dão uma olhadinha. Então, é isso. A nossa aula vai ficando por aqui. Beijão, tchau, tchau. Até a próxima.